Fala galera, vamos aí com o Soft na Área Manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de cara mecânica em 2018 Então já para tudo que você tá fazendo meu querido, te inscreve no canal e ativa o sininho aí, beleza? Manos, eu estava aqui mexendo na nossa Lamborghini Veneno aqui no off, tá ligado? E manos, eu tinha deixado o volante do motor original, eu sem querer na hora que eu restaurei o carro, eu deixei o volante do motor ruim Aí eu troquei o volante do motor agora e tô colocando ela aqui pra gente fazer o teste de quanto de potência ela tá E eu vou fazer um teste lá na pista, beleza? Se eu não me engano, mano, ela bateu uns 400 e pouco, deixa nos comentários aí você que sabe quantos quilômetros por hora a Lamborghini Veneno bateu Ela tá com 1.159 cavalos, beleza? Só que eu acho que agora ela vai tá mais indecente Eu acho que eu deveria trocar os pneus também, porque esse pneu não é um pneu de arrancada E sim um pneu... não é um pneu slick, né, velho? É um pneu comum Então eu vou tentar aqui ver o que a gente faz Tomara que ela pegue uma velô maior, eu aumentei um pouco a relação, dei uma mufutricada na relação, entendeu? Ó, o ronco dela tá bacana Então vamos lá ver quanto que ela vai fazer Terminando isso aqui, terminando esse top speed dela A gente vai terminar o trator, beleza? Manos, mas é porque eu fiquei encafufado com ela Porque a gente montou ela com muito carinho E ela não tava andando direito É lógico que 400 e pouco, né, mano? É muito Mas eu acho que ela dava mais Porque o motor é top, o motor é chuniga Eu reformei o motor, tá ligado? Então eu acho que vai dar bom Tomara que dê, mano O que você acha? Quantos quilômetros por hora você acha que a Lamborghini Veneno vai dar? Lembrando vocês pra se inscrever no canal, deixar o like Se você não assistiu eu pegando essa Lamborghini Veneno aqui, mano Compensa você ir lá assistir, beleza? Eu vou dar a ré porque eu quero pegar a ré inteira Porque, você lembra? Ela chegou a 400 e pouquinho, mano E parou, tá ligado? Ela chegou, ela pegou 150 de ré, velho Tá maluco Vamos lá, seja que Deus quiser Tomara que agora dê certo Eu acho que com esses pneus Eu não vou conseguir controlar ela Pelo menos, catando o pneu, ela tá fofa Pelo menos agora que ela tá fofa Mas se eu colocasse aquele pneu de arrancada Ela ia ficar melhor ainda Olha lá, ela tá querendo ir pro guard rei da esquerda, mano Poxa Ó, ela tá bem mais violenta agora, velho Vou ter que soltar o pé Pra dar um totózinho aqui pro lado Ah lá Esse totózinho é o que vai cair, mano Esse totózinho é o que pode o rolê Juro pra você que eu fico revoltado Mas eu vou tentar dar top speed nela O pneu, mano, não tem aderência nenhuma Pneu vacaiado, velho Mas agora eu acho que ela tá pegando mais Bora, minha filha Bora Pau quebrando Vou me concentrar aqui Aí, foi Ela chega, mano, a 400 e pouco e não deixou no restante Quentão foi Quentão foi Deu 530 agora, hein, velho Ó, buguei ela aqui dentro, ó Quero saber como é que eu vou fazer pra sair Buguei, buguei ela aqui Mano, quatro, quinhentos e quanto que deu? Eu acho que agora vai Em nome do seu Jesus É só acelerar, meu filho É só acelerar Mete pau Quatrocentos Ela pegou agora Quinhentos Olha, velho Tem motor pra ele ir, viu, filho Ó Eita porra Quinhentos e setenta e cinco, mano Olha pra você ver O que que um volante de um motor faz Quinhentos e setenta e cinco Se eu não me engano Essa veneno Aventador Essa veneno Eu já tava pensando aventador Mas é veneno Essa veneno, se eu não me engano É o carro mais rápido do canal desse ano Quinhentos e setenta e cinco Só que a gente tava mexendo, mano E não chegava em lugar nenhum Entendeu? Mas se eu trocar os pneus dela Eu acho que ela pega seiscentos Eu acho que pega Se eu colocar pneu de arrancada Deixa o like aí Se você também tá com a saga da veneno aí Na cabeça Que eu, mano Eu queria mexer nela Pra mim ver o que que ia dar E pelo que eu tô vendo Ela dá velocidade Tá ligado? Mas vamos seguir o canal Vamos seguir o foco Que é o nosso tratorzão Lindo de bonito A gente já tem o motor Praticamente pronto Que é o motor aqui É o motor do Da... Do Chevrolet Astro Se você não conhece esse motor, mano Eu vou deixar um izinho aqui Eu tratei ele com muito carinho É um motor muito bagunçado Olha o tamanho Deste motor Tá ligado? Eu não sei se ele vai com o mesmo tamanho Eu creio que não Esse daqui ficou muito bom A gente fez Com arrancada Eu não lembro qual foi a velocidade Dessa van, mano Com esse V12 aqui Mas deixe nos comentários aí Se você já viu Vou deixar um cardzinho ali Pra vocês assistirem aí A velocidade que ela teve Beleza? Vamos aqui Pegar ela então E colocar na baia 2 Na baia 2 Beleza Que a baia 2 É a baia das transferências Se eu tenho um motor desse Violento aqui Pra que que eu vou montar outro? Entende? Coisa top A gente já vai colocar aqui já Eu acho que ela vai pegar Um tamanho legal Acho que vai pegar Um tamanho legal O bagulho depois que a gente colocar Deixa eu levantar aqui Mano É um servição que a gente vai fazer Mas eu acho que vai compensar Tá ligado? Ó Largura de pneu ele tem Eu vou fazer de um tudo, mano Se eu não me engano Esse Ford Esse Ford Esse Chevrolet aqui Astro Ele é o segundo, mano Na lista Ele é o segundo Primeiro eu acho que vem a Veneno E depois vem esse Esse Chevrolet aqui Esse Esse furgão Não é? Eu acho que ele também pegou uns 500 Mano A Veneno pegou Foi muito agora ali Veneno tá em primeiro até agora Mano Nós estamos fazendo uns monstros esquisitos, hein? Vamos fazer aqui a retirada Que esse motor aqui também é biturbo, tá ligado? Creio eu que A transferência vai ser bem-vinda Demais da conta Show Vamos Vamos tirar aqui A Vamos tirar Ah, eu tenho que drenar o óleo Esqueci Eu tenho que drenar o óleo também É umas transferências, gente Eu não tô te escapeando Pra capear outro, não Porque é uma transferência Isso aqui é uma transferência Do motor Que eu acho que eu não consigo fazer Do mesmo jeito Entendeu? O motor aqui é cabuloso, filho O motor ele é sinistro Aí Desce esse óleo aí Que a gente vai tirar aqui E colocar no tratorzão Beleza Só abaixar Tranks Vou colocar aqui no dois Arrancamos o motor Vamos colocar ali No um E vamos colocar a criança aqui Montar É esse aqui mesmo Eita Berg Olha Tamanho desse motor Esse motor aqui Foi feito a mão No dedo Tá ligado? Peça por peça Aqui fui eu que montei Vamos lá E agora O furgão tá doando Tá doando O V12 aí Entendeu? Deixa eu ver se eu tenho Um outro V12 Para colocar nele aqui Só para botar as rodas Mano Será que eu tenho? Eu acho que não Eu não queria deixar ele assim Porque ele fez história Aqui no canal O bicho ficou muito lindo Eu tenho roda aqui? Eu acho que não Ah, eu fiz Ou não 50 315 50 Deixa eu ver essas aqui Ah não Foi para ele mesmo Que eu fiz Ou não foi Agora Agora nós vamos saber Eu vou deixar essa daqui mesmo É pelo menos Essa daqui também É de arrancada E tem largura Tá ligado? É de arrancada E tem largura Sei lá O que é que eu vou arrumar aqui Show Motor também Instalado Vamos acabar de instalar Essas pecinhas aqui Mano Tem coisinha à toa Aqui para instalar Acho que eu tenho Uma bateria ali Não, tem não Eu esqueço De botar as baterias Para carregar Ó Eu tenho que colocar Um monte de coisa Aqui ainda Barra dianteira Deixa eu ver isso aqui Vou colocar esses negócios Aqui rapidão Gente Pera aí É galera Creio eu que quase tudo já está pronto Aqui né Deixa eu botar um tanque de combustível Nele aqui Para deixar ele Interessante Mano Tanque de combustível Ah moleque Vou pegar aqui Eu acho que esse Eu acho que esse Cabuloso aqui Vai ficar gigante Vai ficar Esse aqui vai dar trampos Vai dar trabalho Vai dar trabalho Deixa eu pegar aqui Bomba de combustível Eu estou achando Mano Que Eu Eu suponho Que esse trator Deve pegar uns 500 Também Não é possível Já pensou mano A gente pega esse trator Esse trator pega 120 km por hora Tá ligado Não Um trator é muito né Um trator é muito Mas A gente tem um trator Que V12 Tá ligado É outro patamar De vida E não é um V12 comum V12 que Microsoft Que criou Entendeu E você mano Já deixou o like E aí bestado Só para eu ficar sabendo Mesmo Se você já deixou Vamos bater uns recordes Aí de like Que eu estou ligado Que vocês conseguem Aí não precisa de nada Beleza Já colocamos tudo aqui Vamos colocar aqui um Coloca um óleo Deixa eu deixar o óleozinho Lubrificado Para nós não Esse motor aqui Nós não podemos empenar não Tá ligado Motor aqui tem que ó Só andar nos trinques Colocar mais um golinho Eu acho bacana Que esse galão É infinito Tá Eu já fiquei uma meia hora Aqui vendo se Ele Se ele Caba Mas ele não caba não É Eu tenho que colocar As duas wishbone aqui Deixa eu colocar As wishbone aqui Já compra ela aqui Já faz rapidão E que eu quero ver Esse bicho Escroto Sinistro Um fortíssimo concorrente Fortíssimo concorrente Para o nosso amigo Para o nosso amigo É veneno Veneno Menina veneno Tem um jeito demais Para nós dois E toda noite No meu quarto Verecer Então Mano Só quero agradecer vocês Vocês estão assistindo Carmecânica Demais E isso me empolga A fazer mais vídeos Quanto mais likes Vocês deixam Mais me empolga Para eu futricar Para eu ver O que dá para fazer Para a gente fazer Coisas inédicas 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 é top Hashtag inédicas Se você está vendo Nessa parte Inédicas Tá bom Coisas inéditas Entendeu Mano E tipo assim Velho Carmecânica O céu é o limite A gente está mexendo Está botando um V12 Num trator Biturbo Tá ligado Tomara que presta Já pensou Esse bicho Bater 90 km Aqui Tá ligado Eu acho que vai dar bom Não Deixa eu já até ver A relação de macho Como é que está Nossa senhora A relação está para 774 Você está maluco Se ele bater 774 Aqui amigo Ah velho Eu vou dançar pelado Na rua Vou nem falar isso para vocês Não Porque vocês acreditam mesmo Beleza Vamos aqui Colocar as pecitas dele Pecitas As pecitas Eu acho que ele já está Todo funcionando Vamos ver aqui Colocar as pecitas Trator 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 Cinco anos depois Não achou Como assim Ah é porque está Como Lamborghini Nitro Ah eu não ia achar Trator nunca Nessa minha vida Aqui né Aí Nitro Caramba Ele é cheio dos bagulhos Né mano Vou pegar com o aerofólio Pegar com o retrovisor Pegar Capinha aqui do lado O outro Botar um fumezinho nele E tudo Dá uma cuidada Na criança Sai comprando tudo Aqui Lanterna Ele deve ser bonito Né Foi a Lamborghini Que fez Mas a Lamborghini Não faz para ser bonito Não Faz para ser potente Tem até aerofólio O bicho Tem Nossa senhora Ele é cheio Dos breguete Night Beleza Eu acho que a rodinha Da frente Está um pouco Tiquitinha Eu acho que eu botei Uma roda da frente Eu podia até botar Uma roda maior Tá vendo Topecei Topecei Agora a música Está na cabeça Nossa senhora V12 Já foi camuflado V12 Já ficou camuflado Vou botar esse aerofólio Aqui Vai que dá mais aerodinâmica Né Esse aqui Vai que dá Vai que dá mais aerodinâmica Eu não sei Ninguém sabe Vou botar um fumezão Que que é isso aqui Caramba Ele tem muita coisinha Né Véi Aí Botar um retrovisor Rapaz Mas esse bicho Vai é horrível Vai urgir Ou vai urrar Eu sei lá Mano Aqui ó Aí Mano Se esse bicho Pegar 700km por hora Meu Deus do céu Vai ser uma coisa inédita Nunca feita no canal Eu acho que nunca feita Em canal brasileiro Nenhum Né Eu acho que nos gringos Também não Não sei Tem muito tempo Tem muito tempo Que eu tô atrás dele Tá pronto Tá pronto Nossa senhora Eu tô doido Que nem botar fogo Nesse negócio Meu Deus do céu Que que é isso aqui Travou Trava não Meu filho Vamos lá pintar o bichão Não sei nem que cor Que eu pinto isso Mas o Lamborghini Tem que ser amarelo Né Deixa eu ver Apesar que ele pretão Tá com uma cara de mal Véi Meu Deus do céu Brancão Deixa eu ver aqui Amarelão Vou botar esse trem amarelo Ou vermelho Amarelo Vou colocar ele amarelo Tretorzão amarelo O pretão Ficou lindo Véi Mas a thumb Precisa ter cor Então Por isso que eu não coloco Carro preto Entendeu Vocês entenderam Eu acho que esse Eu acho que essa roda Ficou muito tiquitintinha Mano Eu peguei essa roda Donde é que não existia lugar Vamos levar ele ali Já vou tirar a veneno Do dinamômetro Eu quero fazer o teste Com ele aqui A veneno pegou 500 e 570 e pouco Né Então Pera aí O que nós vamos arrumar Viado Olha isso Deixa eu colocar ele No dinamômetro Pra gente ver Quantos cavalos Ele pegou Dependendo de quantos Cavalos ele pegou Eu estou com medo Eu juro pra vocês Que eu estou com medo Vamos lá Ele tem 690 cavalos Com esse V12 Biturbo Beleza Vamos ver Agora Quantos cavalos ele está Nossa 1208 Eu tenho um trator De 1208 Cavalos Mano Eu estou emocionado Vai sair um Vai sair uma lágrima Daqui Tá ligado Eu estou Não tem Aí sim Deixa eu colocar um banco Aqui nesse troço Vou colocar um banco Amarelinho Ae Caramba Eu tenho um trator De 1200 cavalos Eu acho que está sujo Isso aqui Está sujo Deixa eu ver Quanto ele está valendo Só para eu saber 228 mil Não vendo nem por um milhão Esse trator aqui Eu estou caçando ele Tem um ano Tem um ano Ligou Esse motor aqui É um pouco mais silencioso Já vai direto Foi direto Meu irmão Meu Deus do céu Deixe nos comentários Abestado Quantos KMs Você acha que vai dar E não te esquece De me seguir lá no Instagram Por que você não me seguiu No Instagram ainda Eu posto uma coisa lá Esses dias eu me maquiei Eu fiz um tutorial de make No meu Instagram Você vai dar uma manhada Muito foda Estava sem nada Para fazer na quarentena E eu falei Ah Vamos Vamos Entendeu Vamos se ferrar Para dar as quantas Eita mano Seja que Deus quiser Estamos aqui O rompo Está bonito O rompo Espera aí Espera aí Que isso aqui Não vai ficar assim não Não vai ficar assim não Não vai Tem alguma coisa Errada aqui Vamos passar a marcha Nessa bodega Porra Galera Tentei resolver Aqui o problema Tomara Que eu consiga Botar a marcha Nesse bicho Não mano Não aceito ele Só pegar 80km por hora Nunca nessa minha vida Não aceito De jeito De maneira Cruza os dedos Mano Tomara que dê certo Que eu fiz Eu acho que deu certo Deu certo Aleluia Irmão Caramba Veio Olha a velô Desse bicho Vai embora Vai embora Vai embora Eu estou com medo De fazer curva Olha lá Bugou 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 Pera aí Eu estou com medo De fazer curva Mano Meu Deus do céu Não Pera aí Deixa eu botar Uma câmera aqui Que eu vou conseguir Ver direitinho Aí Aí Eu acho que assim ficou bom Já arrancado o bicho está bom Vai meu filho Vai que eu estou te vendo Acelera O máximo que você puder Ele dá Ele consegue Mais marcha Vai meu filho Boa Totozinho Totozinho Ah mano Que isso É muita violência Imagina Tá bom Calma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita Peão da casa própria Agora vai Agora vai Agora vai Tô sentindo Tô sentindo Tá retinho Tá retinho Vai ser Velocidade máxima Meu amigo Eu acho que se eu Diminuir a relação dele Eu acho que ele pega mais ainda Agora foi Agora deslanchou Quentão Quentão foi Quentão foi Quentão foi Quentão foi Quentão e dez Mano Dá pra mexer Mais um tiquinho Quentão e dez Quentão e dez Pô Quentão e dez Já chegamos em quentão e dez Eu acho que dá pra mexer Mais um tiquinho Vamos lá Eu acho que dá pra mexer Só ter tranquilidade Mano Só ter tranquilidade Que eu acho que vai Caramba Velho O bicho tá andando Vamos aqui Mexer na relação Aqui Pera aí Mexer na relação Estou na peça Vai Diminuir o rátio Tirar essa sétima marcha Diminuir o rátio Um tiquinho Eu acho que ele vai pegar mais Eu acho que pega mais Só acho Meu irmão Só acho Deixa nos comentários Se você acha que vai pegar mais O velho motor Esse motor é silencioso Né velho Esse daqui não grita Igual o outro não O V12 comum O outro O V12 sem ser biturbo Nossa ele dá um grito Dá um olhar Você viu a Veneno Aqui mais cedo Veneno Nossa ela grita demais Veneno fez 500 E quanto? 500 e 70 é pouco Vamos pegar ela Vamos pegar ela Eu tô sentindo Que vai dar bom Vou dar uma ré nele Vou dar uma rézinha Olha a ré do capiroto Olha 200 de ré mano Vai embora Vai embora Vai embora Tô sentindo Que dá você Essa velu Toda aí Dá você Irmão Tá bom 510 mano 510 Num 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 Lamborghini 510 mano É 510 num trator Tá valendo Não tem problema É 510 num trator Meu irmão Respeita Mano Se um trator Metendo 510 km Aqui pra vocês Eu acho Que merece o like Não merece o like não Vão arregaçar Esse like aí Eu tô ligado Pra você que tá assistindo Até agora Deixa o like mano Porque ele merece O amarelão Aqui Cabuloso Ficou esquisito Deixa o like aí mano Compartilha com um amigo Se eu falo assim Mano O maico botou 510 mano Num Trator E você tá ligado Que o próximo É um avião Será que nós vamos conseguir Fazer voar Deixa nos comentários Demorou Eu vou ficando nessa Mas um forte abraço Pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E Falou